Eu não dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filho de Pessoares, sem que os Srs. Deputados se sentem, por favor. E, muito obrigada. Sr. Deputado, tem a palavra. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a intervenção política que o Bloco de Esquerda traz hoje aqui tem como tema principal a atividade dos donos de tudo isto e tem como tema secundário a permissividade de um sistema que permite aos donos disto tudo fazerem o que querem. Hoje, enquanto temos este debate, as ações do Espírito Santo Financial Group estão suspensas. O próprio grupo pediu a suspensão da negociação das suas ações. E a CMVM, que detém a responsabilidade de gerir a Bolsa de Valores de Lisboa, pediu a suspensão das ações do Banco Espírito Santo. Hoje percebemos que continua a desmoronar o grupo Espírito Santo, um dos mais importantes grupos económicos do país e que tem uma ligação a vários governos deste país. Ao sistema financeiro tudo foi possível, tudo tem sido possível. E sempre que nos disseram que não, que havia uma mão forte, conseguia meter a mão na ganância dos banqueiros, nós percebemos que havia sempre um banqueiro mais inteligente ou um banqueiro mais esperto, que o que colocava era a mão no bolso dos contribuintes. E percebemos que quando nos dizem para ter calma agora, que é diferente com o que se passa no Banco Espírito Santo, que é diferente o que se passa no Grupo Espírito Santo, a cada pedido de calma o fumo se vai adensando. E não nos enganemos. Onde há fumo, há fogo. Olhemos os números e aquela que é a dimensão do buraco deste grupo Espírito Santo. O Espírito Santo Internacional apresenta prejuízo não contabilizado, escondido da contabilidade de 1.300 milhões de euros. Um buraco foi a alguros encontrado no BES, Angola, no valor superior a 5 mil milhões de euros. Uma das holdings do grupo, a Rio Forte, juntamente com o Espírito Santo Internacional, tem 6 mil milhões de euros a vencer nos próximos dias. E o Espírito Santo Financial Group tem em carteira dívida do próprio Grupo Espírito Santo 2.350 milhões de euros. Não, Sras. e Srs. Deputados, é realmente complicado. É a cascata das participações em participações que mostra como o Grupo Espírito Santo tira de um bolso para pôr no outro e vai tirando sempre ao bolso de todos nós, porque é essa a salvaguarda que procura sempre. Este era o Grupo do Regime. Todos nós nos lembramos como eles participaram nos negócios do regime. Não nos esquecemos a sua proximidade às privatizações, como foram diligentes no tema dos submarinos, como foram originais e participativos nas PPPs, como não deixaram de estar presente nas suopes e como até em montado gostaram de negociar tudo com a panaceia de que estavam cá a defender o interesse do país, mas como na prática estiveram a defender o interesse da sua família e sempre, sempre com uma proximidade promíscua ao poder político. Todos nós conhecemos os membros do Governo que vieram do Banco Espírito Santo. Todos nós conhecemos como os banqueiros, e entre eles Ricardo Salgado, se sentavam às mesas dos vários governos. E todos nós sabemos como era sempre apresentado este grupo como o Grupo do Regime, os donos disto tudo. E de facto, como é que é possível que os donos disto tudo tenham criado um buraco de 7.700 milhões de euros e ninguém tenha dado por isso? Como é possível que exista um buraco nas oldings das oldings do grupo de 7.700 milhões de euros e só agora, quando parece que tudo corre o risco de ruir a qualquer momento, só agora parecem soar os alarmes? Afinal, onde estava o Banco de Portugal, quando a Espírito Santo Financial Group pedia emprestado, dava emprestado às empresas do grupo, geria o Banco Espírito Santo em função dos interesses da família Espírito Santo e nesta matéria, onde estava o Banco de Portugal para dizer que havia uma lei e que havia uma responsabilidade social? Não estava. Parece que nesta história, de facto, a Dona Inércia foi o Banco de Portugal. E nesta matéria, dizem-nos que tudo ficará bem agora, porque o Banco de Portugal, diligentemente, conseguiu separar o Banco Espírito Santo da Espírito Santo Financial Group. Conseguiu-se até, dizem-nos, tirar a família Espírito Santo do Banco Espírito Santo. Já lá não está Ricardo Salgado, mas a verdade é que a uma família substituiu-se outra família. Sai a família Espírito Santo para entrar a família laranja. E, por isso, de famílias em famílias, são sempre os interesses da família dos que nos governam que se impõem à associação do país. Senhoras e senhores deputados, nós não achamos normal esta situação. Não achamos normal que se acumulem buracos financeiros de 7.700 milhões de euros e que nos digam que está tudo bem e que tudo está controlado. Que haja aqui o resultado de uma atividade que destrói e pode destruir o sistema financeiro português e que nos digam que tudo vai bem. Não se preocupem. E não achamos normal que se substituem e nomeiem interesses políticos para a banca, que supostamente até é privada. De facto, aqui cai o engodo da direita, porque nos dizem sempre que há uma separação de poderes, mas eles é que nunca se querem separar de poder, particularmente do financeiro. Mas vejamos o que é que aconteceu com estas nomeações. Nomearam um conselheiro de Estado para agora aconselhar o Banco Espírito Santo. Nomeavam aquele que era o responsável da gestão da dívida pública para agora aconselhar o Banco Espírito Santo. E sobre esta matéria diz-nos o Governo, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, que até está tranquilo, porque agora tudo fica melhor. Sr. e Srs. Deputados, nenhum de nós está tranquilo. Enquanto discutimos, discute-se da Espírito Santo Internacional, que detém o Banco Espírito Santo, se vai ou não pedir a insolvência. Enquanto discutimos, há interesses públicos que estão a ser passados para os privados. E enquanto discutimos, há um país que não aceita que nós fiquemos calados perante esta realidade do sistema financeiro. A responsabilidade de todas e todos nós aqui hoje é de dizer que esta Assembleia da República não aceita que haja dinheiro de contribuintes a ir para este grupo económico, seja porque via for. E que não achamos normal e que não nos calamos, se o Governo acha aceitável e até tranquilizante, que quem detém o conhecimento da dívida pública, daquilo que é fundamental no nosso país, agora passa a ser quem defende os interesses de um banco que serviu para os negócios mais obscuros. Sra. Presidente, Srs. Deputados, termino não sem antes lembrar uma ideia que é recorrente. O Banco do Regime de Portugal, o Banco Espírito Santo, foi o banco de muitos regimes. Até serviu para lavar dinheiro de ditadores, entenda-se de Pinochet, por exemplo. Agora o que nós não aceitamos é que depois desta família destruir aquele banco, porque o saqueou, que seja os dinheiros de todos nós a pagar esse buraco. Isso não aceitamos e esse é o compromisso que o Bloco de Esquerda cá atrás disse.